Esse é o JV dos Preds, tem que respeitar o homem Vai JV, volta pra esse Eu tento te explicar, nem tudo que cê vê não passa de uma mentira Foda-se eu vou falar, eu não aceito mais Pagar o preço dessa covadia Toda essa covadia é comigo, mulher que bom ajuda o que é preciso Tô trabalhando, suscrito meu verso, deixa o meu cavalo entrar Não vou parar, vou prosperar, vou avançar, oito a seta e baixe no ar Olha no que eu me tornei, sem precisar de vocês A médica é de um sábio, se a coroa é de eu O que eu quero, eu quero, mas é disso que eu preciso A saúde dos meus pais, a felicidade dos meus O que é meu é meu, o que é seu é seu Eu agradeço todo dia, por tudo que Deus me deu Você é o JV dos Preds, seu otário fodido Agiu na remorção, esse elodio com meu sorriso Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de uma mentira Toda se eu vou parar, não aceito mais Pagar o preço dessa covadia Deixa eu tentar te explicar, nem tudo que cê vê não passa de uma mentira Toda se eu vou parar, não aceito mais Pagar o preço dessa covadia Toda se eu vou parar, não aceito mais